É o segundo ano que a gente realiza esse curso, já realizamos o ano passado numa área de queimada nas proximidades do lixão e hoje estamos realizando nessa área aqui, vizinho ao perímetro urbano e o intuito é esse, sempre a formação de novos brigadistas para combate a incêndio visando que agora inicia-se o período da seca, o corpo de bombeiros ali, o núcleo do batalhão de Altaraguaia está realizando em toda a região nossa aqui, foi realizado já em Altaquari essa semana é aqui, na próxima semana já é Ponte Branca e sempre que um ano antecede o período de queimada, já nos comunica para a gente organizar a data do curso Agora Matheus, total de quantos alunos que estão participando desse curso? Então, a gente tivemos 40 alunos inscritos, que era a turma máxima que eles faziam por capacitação e daí teve alguns que desistiram, total hoje aqui estamos formando 34 brigadistas novos Agora, é sempre importante nós lembrarmos, você como secretário de meio ambiente como que está esse período aqui na cidade de Alto Garças como que é a nossa realidade que esse quesito de incêndio, principalmente, acho que na área urbana Na área urbana, praticamente temos focos em todos os dias, né? Ontem mesmo ali teve um fogo atrás do Colégio Vitro Corrêa a gente ficou até as 19 horas lá combatendo e assim, a gente sempre conversa com a população se tem risco a residências, alguma outra coisa a gente vai lá e faz o combate no momento se não tem risco, infelizmente a gente está deixando queimar porque assim, a gente vai lá e apaga hoje amanhã passa um cidadão e vai lá e coloca fogo na área que a gente apagou Peço até a colaboração da população, né? que se atente quanto a isso porque assim, a gente está deixando queimar mesmo para evitar transtornos futuros E sem dúvida é importante lembrar que quando tiver com essas questões que você mencionou a próxima residência, não hesitar em entrar em contato com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente É, com certeza, a gente está disponível 24 horas por dia 7 dias por semana, né? Não importa o dia e o horário, pode ligar para a gente que a gente vai lá fazer o combate A iniciativa de parceria do Corpo de Bombeiros Secretaria do Meio Ambiente e a Prefeitura dos municípios do estado aí do Mato Grosso chega nessa período de incêndios florestais é feito um treinamento aí com funcionários de fazenda funcionários da Prefeitura todos os voluntários então é feito um treinamento aí com esse pessoal para eles terem uma noção de primeiro combate a focos de incêndio em suas propriedades em propriedades públicas visto que chega no período da seca nós temos muitos problemas aí entre julho, agosto e setembro algumas propriedades que vêm a pegar fogo passam para áreas de preservação então a gente faz esse treinamento essa semana vamos estar passando aqui em Alto Garça já foi feito em Araguainha Alto Taquari e agora em Alto Garça vamos estar fazendo primeiramente com o pessoal aí do incêndio florestal até o final de semana vamos estar passando o pessoal do APH com o pessoal do hospital visto que aqui também é uma região um pouco carente do resgate tanto SAMU quanto o Corpo de Bombeiros então a gente vai passar algumas instruções para o pessoal do hospital para ele estar tendo também algumas noções de atendimento, atendimento pré-hospitalar tanto na rodovia quanto dentro da cidade também E é sempre importante lembrar que esses tipos de cursos é fundamental justamente pelo que o senhor disse para facilitar até então a chegada do Corpo de Bombeiros o serviço mais próximo é aqui na cidade de Alto Araguai A instrução que a gente passa aqui a gente não está profissionalizando os alunos a se tornarem bombeiros a gente está capacitando eles para eles fazer um primeiro atendimento tanto na parte de incêndio quanto na parte de APH para que possa ser possível no caso do APH um primeiro atendimento para que possa ser possível o transporte da vítima até o hospital ou a chegada do resgate para fazer o atendimento e o transporte da vítima no hospital no caso dos incêndios florestais é uma primeira resposta também da população em caso de incêndio para poder tentar conter o incêndio até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros que vem com a estrutura vem com a orientação técnica também e também a chegada também de algumas ajudas também de parceiros da prefeitura parceiros de outras fazendas porque aqui a comunidade é tudo um só E a conscientização da população também a gente volta para esse quesito de fogo rapidamente porque a gente sabe que o fogo ele pode trazer muitos prejuízos para a flauna para a flora e também para a saúde humana Exatamente No perímetro urbano é estritamente proibido a ter fogo em terrenos baldios terrenos particulares dentro do período dentro das cidades o ano todo não se pode fazer a sua limpeza de terreno e a ter fogo Em áreas rurais tem um certo período que é autorizado pela SEMA mediante a solicitação do proprietário deve solicitar e fazer a queima que é controlada pela SEMA Então a gente pede a conscientização da população não ateia fogo é um crime ambiental se vocês fazem esse tipo de atitude dentro da cidade isso é um crime pode ser autuado pode tomar multa e até prisão de um a quatro anos se for em flagrante a gente eu não sei